Música Começamos com o Denilson Muti, secretário de Esporte, Cultura e Turismo de Sapé-Sul. Ele que nesta sexta-feira, 2 de agosto, coordena os trabalhos inerentes à Feira de Cultura. Denilson, qual a importância de um evento dessa magnitude para as diversas vertentes culturais do município? A importância dessa conferência é porque nós vamos levar as propostas do município, as carências, as deficiências, o potencial, aquilo que nós temos, para que a gente consiga se fortalecer junto ao território, junto ao Estado, levando propostas até que se chegue na Conferência Nacional, de onde essas propostas vão detectar o que precisa ser feito para melhorarmos as condições de cultura em nosso país. Agora, que análise você faz sobre as diversas potencialidades existentes no seu da população, do município, nas suas diversas vertentes? Você, pelo que você pôde perceber aí, as apresentações foram todas de alto nível. A começar de Dona Flor, com 85 anos, com as poesias, com o grupo de capoeira, de samba, de roda. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. O que precisa é a gente cadastrar essas pessoas para que a gente possa criar um ponto onde a gente possa fazer essas apresentações e aí sim aparecer mais pessoas com potencial que a gente sabe que o nosso município tem e só precisa de uma alavanca, de um empurrão para que a gente possa melhorar mais e produzir mais cultura em nosso município. E o que é que você espera das propostas que deverão brotar das discussões nos eixos temáticos? Esperamos sim, porque vai surgir propostas e essas propostas, justamente isso, para que a gente participe da territorial, depois da estadual, e essas propostas, todas juntas, vamos olhar aquelas que mais precisam, as mais urgentes, e aquelas propostas ainda estão aí, propostas novas, inovadoras, de coisas que precisa realmente. Hoje você pode observar que já houve uma mudança acentuada no país com relação à cultura. Depois do nosso ministro Gilberto Gil, o governo começou a olhar mais para o lado cultural e está havendo mais uma descentralização, porque a Secretaria de Cultura dos Estados era voltada para as grandes capitais, como Salvador, por exemplo. Antes a gente achava que era uma Secretaria de Estado, mas uma Secretaria Municipal, porque tudo era voltada para Salvador, e hoje já começou a se difundir para o interior, as cidades já estão tendo mais oportunidades, e eu tenho certeza que com essas oportunidades nós vamos modificar essa situação que a cultura passa hoje pelo país, apesar de haver uma evolução, mas precisa ser feita muita coisa ainda. Sua avaliação sobre o São João, que teve como ponto de culminância o arrastão a cargo dos filhos de Jorge. Aí o São João, para falar a verdade, eu já trabalho, eu já fazia festas particulares que eu tenho um clube sob o meu poder, e também faço parte, já é o terceiro mandato que eu estou como secretário, e digo a você que até hoje na história de Sapiaçu não houve uma festa tão grandiosa como esse São João, e culminou com o final do São João com o filho de Jorge, que vocês presenciaram, você viu a quantidade de pessoas que estavam nessa cidade, e eu andava aqui como filho da terra, eu te juro que tinha mais de 80% de pessoas de outros municípios. Esperamos contar com a TV SAGE e com esse brilhante jornal do qual o Sapiaçu já está muito feliz com a lisura, a qualidade do trabalho de vocês, e parabenizar, esperamos que vocês continuem prestigiando o Sapiaçu e levando essas coisas que o Sapiaçu está fazendo para que o mundo possa ver isso. Tchau, tchau.